Qual é a concepção de arte e qual é a sua relação com a filosofia? Bom, a arte, no início da filosofia, no alvorecer da filosofia, ela era muito similar ao conceito de tecné, de técnica. Se você ler traduções de livros de filósofos antigos como Platão e Aristóteles, você pode perceber que o emprego da palavra arte, muito parecido com a ideia de Kraft nos Estados Unidos, é um emprego muito relacionado com a noção de você transformar a matéria, obviamente, para finalidades humanas através de um conhecimento que não é um conhecimento geral, como pretendia ser o conhecimento da filosofia e o da ciência moderna, que também preza pela replicabilidade de experimentos e a universalidade das proposições. É natural, quando nós falamos de filosofia e de ciência, que nós falamos de raciocínio teorético, certo? As ciências naturais, embora elas contem com sistemas parrudos de testes empíricos, especialmente nas ciências como a física e a química, nós temos outras limitações, certo? Em outros campos de estudo acerca da empiria. Mas, em todos esses casos, existe um papel muito forte no raciocínio teorético, isso é, a criação de conceitos, a revisão deles, de acordo com a evolução dos programas de pesquisa, e o estabelecimento de relações lógicas entre esses conceitos, a que chamamos de teoria, que era uma ideia que também vem da língua grega, que se referia a uma fila organizada para a visita de um oráculo, se não me falha a memória. Me corrijam nos comentários, caso eu esteja errado. E, quando nós falamos de arte, pelo menos na concepção que evoluiu, há vários tempos, relacionadas propriamente à produção de peças visuais, seja pinturas, como que eu posso dizer, esculturas, música, que é a primeira arte, existem todas as formas acidentais de arte, poesia, a música, a ideia de música desde a antiguidade, ela era uma ideia que se confundia com o mito das musas, que eram basicamente as patronas da poesia e da música que conhecemos hoje em dia, certo? Então, as artes surgiram originalmente desses mitos gregos que faziam essa manifestação cultural. Até mesmo, se a gente tratar a história da religião, mitologia, se a gente tratar o cristianismo como um mito verdadeiro e outras coisas, a gente consegue perceber que as próprias histórias, os mitos, que além de, não são apenas historinhas, mas revelam verdades inefáveis da realidade e da experiência universal humana, ela expressa algo do real através do irreal. Como Platão, especialmente nos seus diálogos, eu não vou me recordar em que diálogo ele fala isso, ele fala das falsidades não serem de uma maneira específica, no sentido que se o ser é o fundamento de toda a realidade e a verdade é a adequação do nosso discurso a essa realidade, então, o não ser em sentido absoluto ou nada, ele não poderia ser sequer imaginado ou pensado, certo? Porém, falsidades podem ser imaginadas a partir do momento que elas misturam elementos da realidade de uma maneira, misturam elementos da realidade de uma maneira que eles não aparecem na realidade, certo? E, independentemente do grau de realismo ou de verossimilhança, semelhança com a realidade, de uma obra, seja ela literária, ou ética, também é literária, mas não é uma narrativa, um videogame, uma história de um videogame, uma história de um filme, tudo isso são fórmulas legítimas de arte, que vão ter um grau maior ou menor de verossimilhança. Mas veja, independentemente da maneira pela qual os elementos da realidade são combinados em uma obra, eles partem de algo pré-existente para criar algo novo através da transformação do pré-existente, mas ela não dá ao ser aquilo que não tem um ser anteriormente, ou seja, arte é uma forma de cocriação, mas não criação no sentido metafísico do termo. Portanto, a minha concepção, a concepção que nós desenvolvemos até aqui de arte é uma ideia muito parecida com a visão do Tolkien sobre a arte, certo? O escritor de Senhor dos Anéis, né? E de toda a saga da Terra-média. Então, o John Tolkien, ele tinha essa concepção de arte e isso foi o que evolutivamente foi visto como arte através dos séculos, certo? Tanto na música, quanto na escultura, na pintura, que são as formas mais tradicionais de arte. E, posteriormente, isso também se manifesta nas formas novas de arte, nas novas mídias de arte, até mesmo a arte digital, que é, sim, em grande parte, pintura e escultura passada para algoritmos, mas que, não obstante, seguem o mesmo rigor técnico e a mesma dificuldade dessas artes originais, se não mais difíceis, para você transpor essas essas formas de arte para o digital. Muito bem. Então, se nós podemos considerar todas essas formas de arte sobre o mesmo rótulo comum de arte e elas carregam essa realidade comum, então nós podemos falar também de que existe uma essência, certo? do conceito de arte. Então, essa essência é algo que é negado por relativistas e nominalistas ao longo da história da filosofia na famosa querela dos universais durante o medievo, certo? E como eu já defendi essa tese, e ainda defendo de que o esquerdismo é uma forma de imanentização do... não é imanentização, mas é uma absolutização como um princípio, digamos, é uma tendência a tornar um princípio imanentismo. E quando eu falo isso, eu falo muito do que é relacionado a uma ideia evolutiva histórica das coisas em um sentido em que você olha mais para os acidentes do que para as substâncias, no sentido daquelas coisas que permanecem além dos acidentes nos entes da realidade, certo? Enquanto o realismo platônico-aristotélico, lógico que Platão e Aristotélico são heterogêneos, mas complementares, existe uma tendência na direção oposta que é a direção das essências e das formas suprassensíveis. Embora Aristóteles enxergasse as formas suprassensíveis como coisas que estavam em ré, mas não ante-ré, certo? Ou seja, não antes das coisas. Agora a discussão se os áritos totélicos tomistas são realmente conceitualistas nesse sentido ou se eles admitem um terreno, isso é algo para uma outra discussão, certo? Mas acredito que dentro da teologia católica faz mais sentido você dizer que as formas elas não são eternas pelo menos no sentido de que elas existem de certa forma antes de Deus e que Deus é só um demiurgo que imita as formas como Platão fala. na verdade eterno é só Deus e nós poderíamos até especular se Cristo a inteligência divina é o fundamento último de todas as formas e que é eterno como o Pai no sentido que ele não vive no tempo mas ele ainda assim é gerado pelo Pai entendeu? Pela causa zero certo? Nesse sentido quando nós falamos do relativismo e do nominalismo nós conseguimos perceber que existe um paralelo se não uma fundamentação e isso é apenas uma hipótese essa ideia da fundamentação mas existe sim um paralelo e um grande poder explicativo de falarmos do relativismo e nominalismo que são os fundamentos da esquerda eles se manifestarem na arte ao menos na discussão conceitual sobre a arte quando nós temos movimentos que questionam-se o grau de ironia como o dadaísmo que basicamente significa o nadismo o balbuciar de palavras de um bebê que influenciou a progressão da arte moderna e a arte moderna como conhecemos é lógico que a ideia de arte moderna ela se refere muito mais a um recorte temporal do que propriamente uma essência única e unívoca desse período do tempo até porque nós estamos falando de um recorte temporal e naturalmente os fenômenos históricos são complexos não apenas os humanos mas a evolução da realidade ela é complexa ela envolve uma série de antinomias então quando nós falamos de um período histórico nós nunca falamos de uma univocidade mas falamos de movimentos que marcam mais e muitas vezes as ideias dos seres humanos elas se repetem coisas que eram discutidas na Grécia Antiga basicamente são as mesmas discussões que nós temos no dia de hoje então se você pegar as leituras de Platão e Aristóteles você vai ver basicamente que essas ideias acompanham o homem desde que o mundo é mundo certo então o relativismo e o nominalismo eles tem um papel nessa relativização do conceito de arte e quando nós falamos de antinomias como diria Mário Ferreira dos Santos essa própria ideia de cocriação artística ela revela uma coisa muito importante pra nós que é a ideia da imaginação e da criação baseada em algo que já existe então veja ao mesmo tempo que nós temos um processo criativo não é um processo criativo ex nihilo né você tem que se basear em algo que já existe né e existem várias e várias formas de artes abstratas que vão desde figuras geométricas até coisas completamente ininteligíveis e coisas que simplesmente são elementos comuns do dia a dia que passam a ser chamados de arte como no caso do dadaísmo simplesmente por atribuir-se o nome de arte ou seja é o papel do nominalismo sobre a arte por um lado é um papel do relativismo de reduzir a existência da arte desse processo de cocriação que também existe um elemento do real para um processo puramente subjetivista relativista isto é relativo ao artista e a subjetividade do artista e ignorar que ele necessariamente para formar o imaginário dele precisa partir de algo pré-existente e essa certa revolta contra a impotência humana ela se dá em obras ininteligíveis muitas vezes obras ininteligíveis nas quais o artista ele tenta se desprender da sua impotência perante a incapacidade de dar ou ser as coisas ex nihilo então me parece que é uma tentativa de realmente criar mas ao mesmo tempo destruindo os conceitos de arte e além dessa relativização que leva à destruição não à desconstrução a desconstrução é simplesmente um jogo heirístico para você não precisar lidar com o termo destruição devido à negatividade que o termo emprega porque simplesmente esses processos descontrutivos e relativistas eles nunca colocam algo em um lugar é apenas a destruição pela destruição um negócio ontologicamente maligno per se certo pelo conceito ontológico de mal que é a negação e corrupção do ser portanto essa ideia da desconstrução da arte ela bebe do relativismo e do nominalismo provavelmente é a nossa hipótese certo mas existe sim um forte grau de correlação principalmente quando nós falamos pela correlação eu diria entre o esquerdismo político e o ativismo militante e a arte cada vez mais ininteligível e subjetivista entende então quando eu falo dessas questões sobre a arte a gente não pode eliminar que existem elementos subjetivos na arte assim como eu falo que existem tantos elementos subjetivos e objetivos na realidade econômica e que esse interplay entre essas forças opostas elas se complementam e fazem a realidade econômica como tal nós também não podemos eliminar o aspecto subjetivo da arte mas não ser subjetivistas ou seja entrar nesse abstracionismo nessa separação em favor de apenas uma esfera de oposição do ser concreto certo então esse subjetivismo ele é o fundamento da arte moderna e nesse sentido quando nós falamos de criação ele deixa de ser um processo de criação mas um processo de destruição nesse sentido nós poderíamos seguramente afirmar que não é uma forma de arte mas a própria antítese da arte a destruição do conceito de arte certo e vem muito dessa ideia tudo bem existe o aspecto expressivo ali certo mas é um aspecto desordenado essencialmente e ele é desordenado porque ignora-se o outro aspecto fundamental da arte portanto seria uma forma de corroer o que se entende por arte daí vem coisas engraçadas como por exemplo ah nós temos uma privada ou uma cama desarrumada que torna-se arte simplesmente porque atribuísse o nome de arte aquilo ou nós poderíamos dizer que um fato curioso de que esqueceram um óculos caído no chão num museu de arte moderna e as pessoas simplesmente não procuraram o dono porque confundiram com uma uma arte uma obra de arte enfim então nós temos esses casos curiosos em que a própria confusão acerca do conceito de arte leva a uma aniquilação da própria ideia de arte fazendo com que qualquer coisa seja arte e ao mesmo tempo se qualquer coisa é arte nada é arte certo? afinal se tudo é diferente nada é diferente enfim é isso o melhor não é se tudo é diferente nada é diferente se tudo é especial nada é especial certo? porque cada um seria especial de uma certa forma de modo que o fato de todo mundo ser especial a característica de ser especial não seria mais especial e seria autocontraditória mas enfim espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que ele tenha dado alguns insights para os senhores e é isso essa é a minha visão conceito de arte eu acho sim que videogame defendo a tese de que videogame é uma forma de arte uma forma válida de arte assim como qualquer outra mídia só que o videogame existe um aspecto especial que é a interatividade do apreciador com os criadores da obra então assim é como uma forma de filme é um storytelling é interativo os games evoluíram de ser apenas gameplay ainda que eu ache que o aspecto do gameplay é o mais importante afinal estamos tratando de um jogo que por essência é um jogo feito para ser jogado e portanto a jogabilidade é o aspecto mais importante que sempre vai ter mais peso na hora de jogar um jogo por isso Mega Man X6 é o pior jogo feito pelo homem é isso mas é isso espero que vocês tenham gostado e é isso deem aquele like se inscrevam no canal tudo aquele blá 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 e nos vemos no próximo vídeo fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus fique com a força do Luke Skywalker forte abraço fui e